Hum, o que é que tá acontecendo? Porque a cada dia que passa é sempre maior o número de mulheres que se assumem lésbicas ou bissexuais. Eu, você, o mundo quer entender. Fala galera, muita gente tem se perguntado, muita gente tem uma própria experiência. Quem não teve uma vizinha, uma amiga, uma colega, alguém do seu trabalho que gostava de homem, que pegava homens e de repente aparece com outra mulher, gostando de mulher, ficando com mulher. A gente tem isso na vida pessoal e também na vida profissional. Quantos famosos a gente não vê por aí se assumindo, ah, eu ficava com homem e agora fico com mulher. Mas o que é que está acontecendo com nossa sociedade? Primeiro, é que sempre aconteceu, sempre tiveram mulheres que gostavam de outras mulheres, mas antes as mulheres não tinham coragem de assumir, não tinham coragem de ficar. Outra coisa é que muitos homens continuam machistas, não se preocupam com a mulher durante as relações, não se preocupam com a mulher dentro de casa, são machistas, deixam a mulher, saem pra passear, pegam outras fora do casamento. E aí uma mulher se depara simplesmente com outra mulher carinhosa, com uma relação diferente, acaba deixando o homem. Claro, existem as mulheres que sempre foram lésbicas e sempre vão ser, mas existem aquelas que guardaram um segredo e aí quando são decepcionadas numa relação heterossexual, acabam tentando fazer uma experiência, acabam tentando brincar e gostando, outras não. A diferença de hoje para o passado é que talvez hoje as pessoas podem falar abertamente do que desejam, mesmo que tenham preconceito, as pessoas têm coragem de se assumir. Então, o que mudou? Na verdade é que hoje as mulheres, muitas mulheres não têm medo de se assumir lésbicas. E outra coisa é que muitas mulheres são maltratadas por homens machistas e acabam tendo uma nova oportunidade de ser feliz. Gostou ou não gostou? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.